Olá, eu sou a discente Maria Clara Montel Gomes, tenho como docente orientador o professor e doutor Reinaldo Feio Lima, vou apresentar uma análise referente ao campo da educação matemática inclusiva no período entre 2010 a 2020 e o desenvolvimento de pesquisas na comunidade universitária. Sou do curso de licenciatura em matemática na Unifespa, no campus IEA de Santandaraguaia, Pará. Tem como objetivo o nosso resumo, é evidenciar e apresentar um estado da arte acerca das teses, das dissertações relacionadas ao processo de ensino e de aprendizagem dentro da educação matemática inclusiva no período entre 2010 a 2020. Como delineamento metodológico, nós buscamos apresentar, evidenciar, em nossas primeiras análises, sobre as dissertações brasileiras relacionadas ao campo da educação matemática inclusiva. Por isso, nós buscamos um estudo qualitativo com características de uma pesquisa bibliográfica do tipo Estado da Arte. Como loco de pesquisa, nós buscamos uma seleção das produções acadêmicas brasileiras que ocorreram por meio digital e utilizamos como fonte a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertação de BDTD. Foi quando iniciamos nossa pesquisa, logo veio a pandemia, então nós nos vemos obrigados a fazer uma pesquisa totalmente e 100% digital. Como recorte temporal, nós optamos pelo período de 2010 a 2020, ou seja, nós conseguimos um período de tempo prolongado, um período de pesquisa bastante prolongado exatamente para obtermos bastante dados, termos bastante dados dentro desta pesquisa. Como resultados alcançados, nós conseguimos catalogar 194 dissertações, destacando como características, buscando investigar as instituições que mais desenvolveram pesquisa dentro da educação matemática inclusiva. Como resultados, nós conseguimos a Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Unesp, com nove teses, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, com cinco teses, a Universidade Estadual de Maringá, com quatro teses, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com duas teses, com duas teses, a Universidade Federal de Goiás, com duas teses, a Universidade Luterana do Brasil, UBRA, Universidade de São Paulo, USP, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, cada uma com uma tese cada. Por fim, eu quero concluir esclarecendo que, por mais que a área da educação matemática inclusiva seja um campo que proporciona grande potencial nos últimos anos, a gente percebe que a comunidade universitária ainda assim gerou interesse, por mais que não foi explorado o suficiente. Mas, eu quero concluir dizendo que, por mais que não tenha gerado muita exploração dentro dessa perspectiva, dentro da educação matemática inclusiva, é muito importante que que haja mais investigação, né, dentro dessa perspectiva, dentro desse âmbito, e que a possibilidade da inclusão de alunos deficientes, tanto no básico quanto no superior, seja incluída. Obrigado. Obrigado. Obrigado.